Olá motocas, essa é a nova FZS, moto que é vendida nos países vizinhos, imagens reais da moto, olha aí, moto bem bonitona galera FZS que tem até um porte de uma moto em 250 cilindradas, mas não se engane, a FZS é uma moto em 150 cilindradas Ela é a FZS 150 vendida nos países vizinhos, como a Argentina, Colômbia, todo mundo tem uma FZS mais encorpada e com um diferencial em relação ao modelo brasileiro Essa FZ, ela vem com o disco em ambas as rodas, moto vem com as rodas de liga, suspensão telescópica tradicional, ela tem um farol bem amplo na dianteira, aparentemente lâmpadas halógenas ainda A carenagem do tanque deixa realmente a moto com uma moto maior, você vê a letra que se estende até mais embaixo Esse modelo já foi lançado há bastante tempo lá na Argentina, e desde então ele vem mudando as cores, vem mudando o grafismo E agora recentemente, acho que foi na virada para 2021, essa moto, ela ganhou o disco na roda traseira Então, o modelo mais completo da FZS na Argentina, tem disco na dianteira, tem disco também na traseira, e agora essa cor diferenciada para o próximo ano Sem contar, é claro, com o mono amortecimento na traseira Você está vendo aí a moto diretamente em uma concessionaria amarra, e enquanto você vai curtindo aí todos os detalhes da FZS modelo 2022 Eu vou te passar aqui um pouquinho das especificações Se porventura você ainda não conhece a moto, modelo que poderia estar sendo vendido também aqui no Brasil, né? Mas pelo tamanho da moto, pelo peso da moto, eu não sei se a configuração ela vai te agradar Bora dar um confere O motor é um monocilíndrico SUHC com arrefecimento por ar, são 149 cm³ de cilindrada, e a taxa de compressão de 9,6 por 1 Moto já com injeção eletrônica, partida elétrica, mas quando a gente fala de cavalaria, pelo porte da moto, pelo peso da moto, pode ser que te decepcione um pouco Pois esse motor, ele tem praticamente a mesma potência da nossa Phaser 150 aqui no Brasil 12,2 cavalos a 7.500 rpm, torque de 1,3 kgfm a 5.500 rpm Então, essa moto, ela é uma moto com visual mais bruto, uma moto que pesa um pouco mais do que a nossa Na faixa ali de 133 kg em ordem de marcha, em relação ao solo são 160 mm O tanque, ele poderia ser um tanque maior, né? São 12 litros, apesar dessa carenagem bruta, dessa carenagem grande É um tanque pequeno, entre eixos de 1.330 mm E realmente, o grande diferencial é a parte visual da moto, né? Que é uma moto bonita, é uma moto encorpada O pneu dianteiro é o 180-17, na traseira um 140-60-17, então vai ter um arrasto maior Realmente é uma moto que vai ter um desempenho bem abaixo da nossa Phaser brasileira Mas para o uso urbano, para a galera que quer uma moto bonita, uma moto encorpada, ela está valendo O disco dianteiro tem 282 mm e na traseira 220 mm Ponto forte da moto, visual, disco em ambas as rodas Ponto negativo, de repente, a cavalaria é incompatível para o tamanho da moto, pneuzinho largo Mas que é bonita, isso é, não tem como negar E você, prefere a Phaser argentina ou prefere a Phaser brasileira? Aquela velha pergunta, né? Argentina, motão encorpado Disco em ambas as rodas, visual bonitão E já que a gente está falando aqui de moto bonita Moto nacional, moto importada, moto bonita, moto feia, seguro é fundamental Aqui no canal tem desconto na parceria Surrai Seguradora e Biomotoca Com o cupom Biomotoca tem descontão na contratação do seu seguro Link na descrição, fala com o Andrei Amassato, meu corretor Fechado? Essa foi a FZ150, por mais que tenha carinha de moto em 250 cilindradas É a Phaser 150 Argentina Nova FZS 2022 Aqui no canal Biomotoca imagens reais da moto Tá bonita? Tá bonita Mas e aí, qual é a sua? Prefere a brasileira? Ou bora todo mundo pra Argentina? Comenta lá, fica à vontade A gente se fala por aí Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo Galera, beijo grande Beijo do Bil Tchau 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 Tchau